Se quiser baixar, pode entrar aqui no tema de baixo. Mas eu acho que facilita mais, eu baixo e ponho disponível no canal do YouTube, que aí todo mundo acessa no canal do YouTube mais fácil. Eu mando endereço para vocês. Bom, então, nós fechamos aquela primeira parte. Essa primeira parte é muito importante, porque ali estão os grandes conceitos quando a gente trabalha em direitos humanos. A indivisibilidade, a indissociabilidade dos direitos, a universalidade, a história dos direitos humanos, da perspectiva internacional, a perspectiva constitucional, onde os direitos humanos são sinônimos de direitos fundamentais e a perspectiva filosófica. Então, isso tudo nós discutimos, os vídeos estão todos disponíveis também no blog, para vocês e no canal do YouTube. Trabalhamos um conceito importantíssimo de violência subjetiva, violência objetiva, e violência simbólica. Eu acho que, infelizmente, essa aula não ficou gravada, que eu coloquei para gravar, mas não apareceu depois. O Teams começou a mudar isso. Antes, a gente já clicava, já acessava diretamente no vídeo. Agora, a gente tem que baixar o vídeo. Durante um tempo, não apareceu o vídeo para a gente baixar. Mas isso foi o problema da plataforma lá, do Teams, que mudou isso. Acho que aumentou muito o uso da plataforma. E eles mudaram isso, que eu acho que ficava muito pesado. Deve ser. Bom, então... E nós trabalhamos também nessa primeira parte, uma questão que é muito importante, que a gente retoma agora. Obviamente, não vou repetir tudo, que a gente já estudou isso, mas que é importante relembrar só para a gente entender a estrutura do direito moderno e do Estado moderno, que são aqueles fundamentos da modernidade. Lembra que a gente trabalhou isso e que nós falamos, então, de como que esse Estado moderno ele é um Estado que é uniformizador. Então, lembra disso. E dessa ideia de uniformização, de padronização, decorrem muitas das violências modernas. Não quase todas, que é justamente essa violência causada pelo estranhamento. São 500 anos de uniformização, de padronização, onde o que é padrão é posto como sendo obrigatório, como sendo bom, e o que foge do padrão ou da uniformização é posto como ruim, etc. Então, você tem um momento que é um momento de padronização de tudo. Padronização dos valores, padronização da religião, padronização do direito, que cumpre uma função, inclusive, de padronização. Padronização dos corpos, da maneira de pensar, da racionalidade, etc. Então, esse Estado moderno é uma necessidade dele criar essa identidade nacional. Ele é um Estado padronizador, uniformizador, e disso depende o reconhecimento do poder central do Estado, que é uma outra novidade do Estado moderno. O Estado moderno tem um poder hierarquizado e altamente centralizado. Trabalhamos ainda a ideia que reforça a ideia de padronização, uniformização, que é a ideia de linearidade histórica, ou seja, como que na modernidade os povos, os Estados nacionais que surgem e que se tornam hegemônicos por força das armas e começam a invadir o mundo inteiro, que se tornam hegemônicos e não apenas por força das armas. Uma coisa que é muito importante que se diga do Estado moderno, que a gente já falou isso antes, é que a primeira instituição moderna, que vem ao lado da moeda nacional, que vem ao lado da identidade nacional, dos bancos nacionais, da limitação do território do Estado, da criação da invenção da identidade nacional, são os exércitos nacionais. Então, como os primeiros Estados, Portugal, Espanha, depois França, Inglaterra, olha aí, são os impérios. E o que tornou esses impérios fortes? Não só o domínio de tecnologias para a guerra, como o aço, a pólvora que os chineses já usavam e que passa a ser usada agora para fazer a guerra, para armas de fogo, chamadas armas de fogo. Além disso, a criação dos exércitos nacionais, enquanto no resto do mundo, eram várias comunidades, cidades autônomas, pequenas organizações sociais, onde muitos não tinham exércitos, não precisavam de exércitos. Outros tinham pequenas forças, onde você tinha muitas vezes a população armada, não existia exército profissional. Então, a vantagem militar dos nascentes de Estados modernos é não só a dominação de tecnologia para a guerra, como o aço e a pólvora, mas também da existência de um exército uniformizado, unificado, um exército nacional. Então, você imagina a diferença. Chegava aqui o exército espanhol em terras onde existiam vários povos, com formas de organização diferentes, etc., que não dispunham de armas de fogo, nem de armas de aço, e nem de um exército uniformizado. Muitas vezes, culturas que não eram culturas bélicas. Então, isso mostra muito a hegemonia moderna dos Estados-nação, que passam a ter a seu favor, e daí que eles passam a invadir o mundo inteiro, passam a ter a seu favor a existência de exércitos unificados, que depois serão exércitos treinados, exércitos profissionais, ou seja, pessoas que são treinadas unicamente para fazer a guerra. E isso, então, faz toda a diferença. Você imagina, tecnologia para a guerra mais sofisticada, um exército unificado, uniformizado, treinado e profissional. Então, isso vai explicar, não é que sejam melhores ou mais guerreiros, nada disso, mas tem uma vantagem, que é justamente essa vantagem dada pela criação dos exércitos nacionais, dos exércitos modernos. E esse Estado, então, além disso, você tem uma lógica, ou um fundamento que explica, é também o uso da violência, que nós trabalhamos, a lógica binária de subalternização do outro. Então, o outro, ele é animalizado, ele é coesificado, ele é inferiorizado, isso é uma criação, isso é um discurso artificial que vai justificar na cabeça desses soldados que invadem o mundo inteiro que eles estavam matando pessoas, mas que não eram pessoas iguais a eles, que parecem seres humanos, mas não são seres humanos. Então, você tem um processo de desumanização do outro, que é considerado diferente, por ter uma cultura diferente, um fenótipo diferente, etc. E trabalhamos, então, também esse falso universalismo europeu que marca, então, a hegemonia que vem a seguir. A partir da hegemonia militar vem uma hegemonia econômica e uma hegemonia cultural. Então, o que é produzido pela Europa é posto como sendo universal, esse falso universalismo. Bom, e aí, então, esse Estado nasceu absolutista. Um Estado absolutista, um Estado que não tinha uma separação de poderes, nem horizontal, nem vertical. O Estado moderno, então, ele é um Estado territorial, tem um território delimitado, ele tem um povo nacional, uma identidade nacional que é inventada, que é criada na esfera do território, passa a ter uma moeda nacional, um exército nacional, uma identidade nacional, uma moeda nacional, os bancos nacionais. isso tudo é inventado a partir de 500 anos atrás. Não tinha nada disso antes. Esse Estado nacional, a primeira forma em que o poder desse Estado nacional se organiza é, portanto, a absolutista. O primeiro tipo do Estado nacional é o Estado absolutista. E o que significa isso? Justamente a novidade, antes você tinha um poder altamente descentralizado, não consertado, a negociação permanente, cada senhor feudal tinha o seu próprio exército, os exércitos, os senhores feudais negociavam apoio a reis, a determinados reis, outros reis, levavam conflitos permanentes, etc. E agora não. Agora existe uma única vontade do Estado que é encarnada na vontade do rei. Uma única vontade do Estado encarnada na vontade do rei, um único exército. Então você começa o quê? a centralizar todo o poder, a hierarquizar fortemente esse poder e esse poder inicialmente se concentra na figura do rei, que tem um poder, então, altamente centralizado, ele encarna a soberania do Estado, logo ele é um soberano, as suas decisões são soberanas, não podem ser questionadas. E esse poder, então, nesse poder do Estado, o nascente Estado moderno, não há, então, inicialmente, uma ideia de separação de poderes. ou divisão de poderes. Então, isso vai acontecer depois só com o Estado constitucional. Hoje, ainda existem Estados próximos àquela ideia do Estado absolutista, sem separação de poderes. Talvez, hoje, o Estado mais autoritário, feroz, cruel mesmo, mata as pessoas enforcadas no meio da rua, etc., é a Arábia Saudita. Que, embora tenha uma Constituição, é uma Constituição para a Inglês ver, uma Constituição de mentirinha. Porque quem manda ali é a Família Real, a Família Real nomeia os juízes, nomeia os legisladores, governa e nomeia os governantes das cidades e tudo. Então, o poder altamente centralizado, fortemente hierarquizado, muito próximo do que seria essa ideia de Estado absolutista. Embora, formalmente falando, isso, pegando, dizer só para uma representação, eles têm uma Constituição, mas uma Constituição que reafirma isso que eu acabei de dizer. Ou seja, a própria Constituição determina todo o poder concentrado na mão da Família Real Saudita. E é mais interessante ainda que o país tem o nome da Família Real, Sauditas, a Arábia Saudita vem da família que está no poder no decorrer desse século XX, século XXI. Então, talvez hoje seja disparado o Estado mais autoritário, mais violento do mundo. Agora, outros Estados também a gente tem aí, a gente pode talvez estabelecer aí, óbvio, a gente não pode separar de uma maneira simplificada, há democracias e não democracias, como alguns fazem, etc. Isso é uma bobagem, nós estamos em Estados em uma realidade de grandes complexidades. Então, em todos os Estados você tem nuanças próprias distintas que marcam a organização do poder do Estado, a organização do poder no território do Estado. Então, você tem Estados mais descentralizados, menos descentralizados, hoje eu estou falando, Estados com maior participação popular, menor participação, com maior efetividade de direitos, com menor efetividade de direitos. Muitas vezes os Estados que têm, por exemplo, uma grande efetividade em relação aos direitos individuais, não têm direitos sociais e econômicos tão avançados, outros têm direitos sociais e econômicos mais avançados, mas direitos individuais mais restritos. Então, gente, é muito importante que a gente abandone essas ideias simplificadoras, que vai dividir, colocar o mundo preto e branco, aquela coisa assim, ou é ou não é, ou é democracia, ou é ditadura, não, as coisas são muito, muito completas e quando a gente fala em direitos humanos, nós já discutimos muito isso, e até se vocês acessarem o Índice de Envolvimento Humano, que eu já recomendei para vocês no site da ONU, vocês vão encontrar muito essas nuances. Então, por exemplo, pega o caso norte-americano, Estados Unidos, Estados Unidos é o país mais rico do mundo, ele tem uma tradição muito forte de respeito às instituições e aos direitos individuais, aos direitos de liberdade individual, de propriedade privada, segurança individual, intimidade, privacidade, isso é muito forte dentro do Estado norte-americano. Mas, do outro lado, os direitos sociais e econômicos são muito fragilizados. Então, você tem muito desemprego, muita pobreza, miséria, no país mais rico do mundo, isso é inexplicável, você tem hoje uma população de rua só em Los Angeles, no estado da Califórnia, que ultrapassa 100 mil pessoas, isso é o país mais rico do mundo, o Estados Unidos podia resolver o problema da pobreza no mundo e não resolve neles. Então, é algo que mostra que é uma opção, uma opção cultural, uma opção para um sistema jurídico específico, uma opção para um sistema econômico específico, que vai explicar essa opção. Lá, os direitos individuais, as liberdades individuais são muito fortes, mas os direitos sociais e econômicos são muito frágeis, se não inexistentes. Como, por exemplo, a inexistência de saúde pública, que joga aí 40, mais de 40 milhões de norte-americanos sem nenhum acesso à saúde e é o país onde mais morre gente de Covid, porque não tem saúde pública para a população. Então, já você tem outros países onde você tem direitos sociais muito avançados, tem saúde pública universal para todo mundo, educação pública para todo mundo, previdência, aposentadoria, mas você tem algumas restrições, algumas liberdades individuais, ou restrições políticas, etc. Então, essa, gente, é a complexidade do mundo quando a gente fala de direitos fundamentais e direitos humanos. E se a gente quiser entender mesmo o que está acontecendo à nossa volta, o mundo que está à nossa volta, a gente precisa estudar, compreender, ter acesso, buscar esses dados, recomendo o site da ONU, que a gente tem uma perspectiva maior e sai desse simplismo, meio desenho animado, de simplesmente dividir o mundo entre A e B, o bem e o mal, etc. Agora, tem, obviamente, dentro dessa complexidade toda, estados que se destacam na efetividade dos direitos humanos, como a gente já mencionou, com relação aos estados nórdicos, da Andoruega, Finlândia, Dinamarca, Suécia, outros estados, mas mesmo estados pobres, mas que tem, ou que se destacam com relação a direitos sociais e econômicos, no caso de Cuba, que tem saúde pública para todo mundo, educação pública para todo mundo, mas tem restrições com relação a direitos individuais, ou você pega outros estados, enfim, você vai encontrando toda essa diversidade, e tem estados que se destacam negativamente, como eu mencionei no caso da Arábia Saudita, onde não tem nenhum nem outro, e aí é caótico, e não só isso, você tem estados em crise, a Arábia Saudita ainda é muito rica, então, você tem estados que vivem hoje uma crise gravíssima, como Somália, Etiópia, são estados que hoje, você tem uma expressão que alguns autores de direito internacional têm utilizado, como de estados falidos, como o caso da Somália, o estado da Somália não alcança a soberania sobre a capital, e o que você tem são brigas de gangues permanentemente, as pessoas se matando, gangues de bandidos soltos por todo lugar, traficantes, etc, e aí não precisa também ir só na Somália, a gente vai encontrar gangues brigando aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no México, na Venezuela, e um monte de outros lugares, então, a gente não pode perder nunca de vista a complexidade desses estados, e evitar essas análises pobrezinhas, superficiais, que generalizam, ah, aquilo ali, a inferna, embora também, você pode, existem situações extremas, como as que eu mencionei aqui. Esse estado, que nasce na forma absolutista, lá atrás, ele se transforma em um estado constitucional. E, então, o que você tem aí de novidade? No estado absolutista, não há uma separação nem horizontal, nem vertical de poderes. O que significa, então, que todos os poderes, o que depois aparece é a separação de poderes no estado constitucional, e que não vai existir ainda. Então, o que você tem ali? Você tem uma... O rei exerce o poder, ele que administra, ele que escolhe os administradores, ele que legisla, quando é o caso, como na Arábia Saudita, ele escolhe os legisladores, ou é uma eleição bem vigiada, por exemplo, como a monarquia constitucional no Marrocos, também o rei governa, o rei fiscaliza, tem vários partidos políticos que são proibidos, que não podem fazer parte do parlamento, então, são arremedos de democracia, ou democracias muito pouco democráticas, porque é um monte de ideias, de políticas, e o povo não pode escolher tudo, as restrições são muito grandes. Então, mas o Marrocos não é uma monarquia absolutista, é uma monarquia constitucional, mas o rei governa e mantém muitos poderes, mais ou menos como era o Brasil na época do Império, na nossa Constituição de 1824, já a Arábia Saudita, não. Então, não há essa separação horizontal de poderes que passa a existir no Estado Constitucional, nem uma separação vertical, o que seria uma separação vertical de poderes. É quando, então, não, também, na Arábia Saudita, você tem, é uma, é muito diferente, não se enquadra, não é nem nunca foi um Estado social, não é nem nunca foi um Estado liberal, não é nem nunca foi um Estado socialista, não é um Estado, então, embora tenha a Constituição, é, como eu disse, na prática, muito próximo do que seria, lá atrás, uma monarquia absolutista, com a característica de que hoje, os mecanismos que o Estado, e o Estado rico como o Saudita tem, e a família Saudita tem, de controlar as pessoas, é muito maior, não é porque não existiam câmeras de controle, satélites, espiões, não existia nada disso. Então, na verdade, hoje, o controle que o Estado Saudita tem sobre a vida dos seus cidadãos é algo que nem se imaginava nas democracias, não, nas monarquias absolutistas lá do século XVI, XVII, XVIII, por aí, né, então é pior ainda, nos termos de mecanismos de controle sobre a vida das pessoas, sobre o pensamento das pessoas, etc. Até pouco tempo atrás, por exemplo, na Lábia Saudita, as mulheres não podiam andar de bicicleta, mulher não podia dirigir automóvel, quanto mais votar, não podia assistir jogo de futebol, né, e isso não acontece só lá, isso acontece também em outros Estados, onde se mistura de forma equivocada e é algo que a gente tem que pensar muito aqui no Brasil, porque isso sempre dá errado, religião com política, né, a religião é para cuidar das coisas espirituais e a política para os problemas aqui da Terra, se você mistura religião com política, aí seja muçulmano, seja cristão, seja judeu, vai dar tudo errado, é óbvio, porque as religiões monoteístas, as três que eu acabei de citar para vocês, elas trabalham com dogmas, o que são dogmas? Verdades inquestionáveis, e numa democracia a gente não pode trabalhar com dogmas, então a gente tem que deixar as coisas do espírito para as religiões, né, as coisas da espiritualidade para as religiões e as coisas, né, para resolver os problemas terrenos no espaço da democracia, onde tudo, onde a gente pode dizer todas as ideias, onde tudo pode ser discutido, né, na religião nem tudo pode ser discutido, principalmente nas religiões monoteístas, né, como na primeira base, né, o judaísmo, do judaísmo surge o cristianismo e do judaísmo, do cristianismo surge o islamismo, então o que eu estou falando aqui não são só estados islâmicos, embora eu tenha citado aqui dois estados islâmicos, o Marrocos e a Arábia Saudita, né, mas você tem, né, ou seja, o fundamentalismo religioso em qualquer das suas formas, ele é muito perigoso, né, ele acaba com a democracia, acaba com a liberdade, né, então, são coisas que têm que ser separadas, né, e eu tenho sido feita uma campanha muito interessante, inclusive pela, pela CNBB, pela Confederação Nacional dos Bistos do Brasil, né, pela PUC, que é, se o seu candidato usa religião para se eleger, não vota nele de jeito nenhum, né, religião é para discussão das coisas espirituais, né, se a gente mistura, vai dar confusão, né, então, na, 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 na Arábia Saudita, o que acontece? O rei, de vez em quando, né, porque ele é o dono do Estado, ele é o dono dos postos de petróleo, todo o dinheiro do Estado é o dinheiro da família real, é tudo misturado, então, de vez em quando, ele sai distribuindo alguns dinheiros, né, para a população, né, recentemente, quando começaram alguns conflitos, etc, começou a repressão policial violenta, e, é, e ele distribuiu uma boa grana para os sauditas, mas também não são todos os sauditas, né, e aí você tem quem pega no pesado, quem trabalha de verdade, aí é quase escravo, então, isso, é, e aí, então, o rei pode oferecer, mas não como direitos sociais, ou seja, não como um direito da pessoa, né, isso é importante entender a diferença, né, disso, ele oferece como se fosse uma benesse do Estado, uma benesse do rei, né, que oferece para aquela população ali, né, dinheiro, ou qualquer, ou saúde, ou educação, mas como uma benesse, né, da família real, e não como um direito da população, é, o que a gente tem nos Estados sociais, é que saúde e educação é obrigação do Estado, não é favor nenhum, não é benesse nenhuma, é um direito fundamental, todo mundo tem que ter direito à saúde e educação no Estado social, e segundo a nossa própria Constituição, então não é nenhum favor de político nenhum oferecer vaga na escola ou oferecer saúde, é dever, e se ele não oferece isso, isso caracteriza crime de responsabilidade, bom, mas aí a gente sabe que não acontece em alguns lugares, em outros lugares acontece, né, isso também vai variar muito de lugar para lugar. Bom, esse Estado, que não tem nenhuma separação vertical, ou seja, seria a descentralização, onde o poder central autoriza, né, da autonomia aos prefeitos, né, aos governadores, aos administradores locais, para tomar decisão por conta própria, né, no Estado absolutista não tinha isso, isso eu estou chamando, então, de uma separação vertical de poderes, o Brasil, que é uma federação, tem uma separação vertical de poderes bastante, o federalismo tem, não necessariamente o Brasil, o nosso federalismo tem muito o que evoluir ainda, mas se eu pegar os Estados federais, os meus Estados federais, os Estados federais mais descentralizados, né, esses Estados federais têm uma forma, né, de descentralização de poder muito efetiva, muito grande, né, se a gente imagina, eu fiz um desenhozinho aqui outro dia para a aula, de teoria, uh, mas não aparece, aqui, ah, estão vendo? Olha só, tem uma, uma, uma pirâmide, olha, o Estado federal, ele é essa pirâmide aí, deve ser, né, então, o município tem que ter a maior parte das competências, administrativas e legislativas, né, depois os Estados-membros, e por último, a União, esse é o ideal teórico, né, do Estado federal, no Brasil, no Brasil, essa pirâmide ainda é de cabeça para baixo, ou seja, a União tem a maior parte das competências legislativas e administrativas, tem a maior parte dos recursos, depois os Estados e o município, que deveria ter a maior parte dos recursos, né, é o que menos tem recursos, e é o que menos tem competências legislativas, então, ainda é o federalismo de cabeça para baixo, né, mas se a gente tem uma descentralização em três níveis de forma vertical, a União, e a União tem uma separação de poderes horizontal, então, como é que funciona aqui no Brasil? Você tem a União, que tem o executivo da União, que é a presidência da República, o legislativo da União, que é a Câmara e o Senado, e tem o judiciário da União, o judiciário da União no Brasil, é a justiça federal, e mais algumas justiças especializadas, como a justiça eleitoral, que é federal, como a justiça trabalhista, que também é federal, e como a justiça militar, né, para julgar os crimes militares nas forças armadas. Os Estados-membros, né, a segunda, a segunda, o segundo nível de poder ali, também tem o seu próprio executivo, que é a governadoria do Estado, tem o seu legislativo, são os deputados estaduais, o legislativo estadual no Brasil é unicameral, ou seja, tem uma Câmara só, só deputado, não tem senador, nos Estados Unidos, por exemplo, alguns estados têm senadores estaduais, tem os senadores federais, que representam os Estados-membros, e os senadores estaduais, que representam, né, alguns conjuntos de condados, né, que seriam equivalentes aos municípios. E tem o judiciário estadual. O judiciário estadual é a justiça comum estadual, que, na verdade, é o que resolve a grande maioria dos problemas no dia a dia das pessoas. Então, questão criminal, questão de família, sucessões, né, questão de propriedade, posse, venda, compra, todas as lides, os conflitos que ocorrem, geralmente, na vida diária das pessoas, são resolvidas pela justiça estadual. Mas a gente tem uma peculiaridade aqui no Brasil com relação a isso, né, que embora seja o judiciário estadual que resolve essas questões de direito de família, posse, propriedade, sucessões, né, crimes, né, crimes contra a vida, latrocínio, furto, etc, etc, os crimes comuns, né, que resolve a questão, essas questões que estão aí, né, infelizmente, né, diariamente acontecendo nas nossas cidades, em grande, né, escala, né, essas leis são feitas pela União. Então, isso é uma diferença, por exemplo, do federalismo norte-americano. Lá, lá, as leis, as leis de direito penal, direito criminal, direito civil, direito processual civil, direito processual penal, né, direito eleitoral, essas leis todas são leis estaduais. E a justiça estadual aplica leis estaduais. Aqui não, a justiça estadual aplica leis federais. Por quê? Porque os nossos deputados estaduais, a Assembleia Legislativa dos Estados, tem pouquíssimas competências, né, as competências para legislar, as principais competências legislativas no Brasil estão na mão da União. Olha só, direito trabalhista, processo de trabalho, direito penal, processo penal, direito civil, processo civil, direito eleitoral, tudo isso é da União, né, embora muitas dessas questões, excluindo a de que eu mencionei, direito de trabalho, ficou com a justiça federal, que é de justiça do trabalho, que é da União, e a justiça eleitoral, que é da União, mas a questão civil, a questão penal, ela fica com a justiça estadual. Então, você tem, veja bem, a União, Executivo Legislativo Judiciário da União, Estado Membro, Executivo Legislativo Judiciário dos Estados Membros, e municípios. Os municípios têm dois poderes apenas, o poder executivo, que é o prefeito, e o poder legislativo, que são os vereadores. Não há nos nossos municípios, uma opção do constituinte brasileiro, não há nos nossos municípios a figura do juiz municipal. Ou seja, aquele juiz que está lá no município, na comarca, ele é um juiz estadual, de primeira instância. As decisões desse juiz estadual, de primeira instância, que estão presentes nas principais cidades de Minas Gerais, da nossa justiça estadual, que chamam de comarcas, então, muitas vezes, uma cidade grande tem vários juízes, como Belo Horizonte, tem um monte de juízes singulares. Algumas cidades têm poucos juízes, e algumas cidades muito pequenininhas não têm juízes. Então, essa cidade faz parte de uma comarca que tem a sede numa cidade ou uma outra cidade maior, um pouco perto, onde está o juiz. Então, aquele cidadão daquela cidade tem que viajar àquela outra cidade, mas que é pertinho, tem que ser pertinho dele, onde ele vai reclamar algum direito violado, lutar por algum direito, etc., que ele leva, então, a ter esse juiz estadual de primeira instância. O juiz que está aí nas cidades pequenas, nas comarcas, são juízes estaduais. Não existe no Brasil a figura de juízes municipais. Já, por exemplo, na Federação Norte-Americana, você tem a figura de juízes do condado. Inclusive, algo que existe lá e que eu acho que não pode ser copiado seria um desastre em outros lugares aqui no Brasil, que é a ideia de eleição para juiz. Eleição para juiz é o fim do mundo. Você imagina só, pense aí com vocês. Se você tem eleição para juiz, o juiz vai ser candidato para ser o juiz da comarca em Belo Horizonte ou de qualquer outra cidade do interior de Minas Gerais. E aí, então, ele vai fazer a campanha eleitoral. Olha só, alguém vai financiar a campanha eleitoral dele, ele vai assumir compromissos de campanha como tem. Mas será que ele vai julgar alguma coisa que seja contrária aos interesses daquelas pessoas, empresas, grupos que apoiaram a sua campanha eleitoral? Isso é um caos. Eleição para juiz é o caos. É juiz de primeira instância. Você pode até pensar, talvez, a eleição para juiz do Supremo, como acontece em alguns lugares. aí, em nível nacional, é diferente. Agora, eleição para juiz de primeira instância é o fim do mundo. Agora, funciona nos Estados Unidos? Funciona, mas essa história deles é mais de 200 anos que é assim. É outra cultura, uma outra realidade histórica e mesmo assim tem muitos problemas. Tem muitos problemas de corrupção. Você tem eleição para xerife também nos condados norte-americanos. Coisa que aqui, não, os policiais e a chefia da polícia não é eleita, ela é concursada, etc. A gente tem a figura hoje da guarda municipal, que virou já uma espécie de polícia militar municipal, não era essa a finalidade. Você tem as polícias militares estaduais, as polícias civis estaduais, a polícia federal, que é federal, da União, além de outras polícias, a polícia rodoviária federal, a polícia ferroviária, que também são federais. Bom, então isso eu estou mencionando o quê? Essa separação vertical de poderes. E a separação em cada esfera, na União, tem os três poderes, separação horizontal, os estados, os três poderes, separação horizontal, no município, os três poderes, separação horizontal. Bom, esse estado, então, absolutista, se de um lado ele vai resolver alguns problemas daquela época e para algumas pessoas, ele vai também, com o tempo, criar outros problemas. Então, isso aqui é uma outra recomendação que eu faço para vocês, insistentemente, gente, para vocês pensarem muito, refletirem muito sobre as teorias, os autores que vocês leem, sobre os livros que vocês leem. Primeira coisa, quando a gente vai ler qualquer livro, a primeira coisa que vocês têm que fazer antes é saber a história de quem escreveu aquele livro, em qual momento da história que ele viveu. Qualquer teoria jurídica, econômica, política, que vocês forem ler, primeira coisa que vocês têm que fazer, olha, esse autor aqui, ele escreveu, ele viveu em qual país? Qual é a cultura dele? Óbvio, que o que se adequa, o que funciona em determinadas culturas, não funciona em outra. Isso que eu estou falando aqui, é óbvio, básiquinho do básiquinho. O que funciona em determinados momentos da história, não vão funcionar em outros momentos. Você imagina só o grau de complexidade do Estado quando ele nasce lá atrás, no século XV, XVI, e os Estados contemporâneos. Não tem nem como comparar. E é lógico que as soluções que foram construídas no século XVI, não vão ser soluções para o século XXI. O que eu estou falando aqui é o básico. não tem nenhuma dificuldade nisso. O que serve, o que funciona bem em um lugar, não vai funcionar em outro lugar. O que funciona em uma época, não vai funcionar em outra época. Por motivos óbvios, as pessoas são diferentes, os valores são diferentes, a história é diferente, os problemas são outros. E uma coisa que é muito importante também, de vocês lerem qualquer coisa, que tem sido muito comum ultimamente, e infelizmente muito comum aqui no Brasil. a gente acha e tem uma parcela até de certa maneira expressiva e grande, o que é um problema para o Brasil de pessoas que acham que a gente pode importar soluções jurídicas, econômicas e políticas de outros países. É óbvio que não. Pensem, pensem o seguinte, e aqui, veja bem, deixa eu esclarecer isso antes de eu começar a falar para não gerar más interpretações. Eu não estou em nenhum momento falando que ninguém é melhor do que ninguém. O que eu estou falando é que as culturas são diferentes e é por esse motivo que o que funciona num lugar não funciona em outro lugar. Não é porque um lugar ou as pessoas daquele lugar são melhores do que as pessoas do outro lugar, mas porque as pessoas daquele lugar têm uma história, uma cultura que fazem elas viverem daquela maneira. E aquela maneira que elas vivem é diferente da maneira que outras pessoas vivem pelo resto do mundo afora. Essa é a primeira razão que não dá para você copiar a teoria dos outros. Não dá para copiar a experiência dos outros. Porque as culturas, os valores, as histórias são diferentes. Então, se a gente pegar algo... Veja bem, um exemplo que eu tive de fazer uma série de palestras uma vez na África. Eu estava em Cabo Verde e fui a convite de um partido que era a Fundação Friedrich Ernst, que era do Partido Social-Democrata da Alemanha, o SPD. E eles me convidaram, pagaram tudo. Estou aí para fazer palestras sobre o sistema eleitoral brasileiro. E ao meu lado estava um professor da Alemanha também, em direito eleitoral, mais direito eleitoral da Alemanha. E eu fui muito curioso, porque nós começamos a falar, e eu comecei a falar do sistema brasileiro, que já naquela época, isso aí foi, isso já fazem 20 anos, gente, tem passas, não tinha nem nascido. Eu estava falando do sistema brasileiro, que era um sistema muito sofisticado nos mecanismos de controle contra as fraudes. votos. Então, depois a gente desenvolveu aqui no Brasil também o voto eletrônico, muita polêmica, mas o que os especialistas, e aí não é minha especialidade, a ciência da computação e esses programas, mas o que diversos especialistas falam que o nosso sistema ele é, é a prova de fraudes, etc, mas isso é um outro debate. Então, a gente tem no Brasil um sistema de apuração e de controle sobre as eleições do ponto de vista factual. Eu não estou falando de outras formas de manipulação do resultado das eleições. Fake news é uma forma de manipulação, criação de falsas notícias, não só nas redes, mas na televisão, televisões desmontando a figura de determinados candidatos e enaltecendo a figura de outros candidatos, isso são formas de fraude eleitoral. Mas é uma fraude eleitoral subjetiva, ou seja, que atinge a cabeça do eleitor que confunde o eleitor, etc, com o uso dos algoritmos, aquilo que eu falei naquela minha palestra. Então, eu estou falando de uma fraude mais objetiva, ou seja, a pessoa votar duas vezes, votar três vezes, aparecer em cédulas do nada, ou mudar o resultado da apuração. É isso que também foi muito comum em tempos outros na história no Brasil e pelo mundo afora também, fraudes eleitorais aconteceram pelo mundo afora, isso não é só aqui, mas se teve um determinado momento da história, por exemplo, que fez com que determinados mecanismos de controle eleitoral fossem mais desenvolvidos no Brasil do que em outros lugares, porque aqui houve naquele determinado momento maiores fraudes eleitorais. então por isso a gente teve que desenvolver maiores mecanismos para, é a melhor coisa você pensar na história você tem alguns exemplos disso, para você pegar o exército de um país que nunca fez guerra e para colocar, para brigar com o exército de um país que vive fazendo guerra todo ano. é óbvio que o aparato dos Estados Unidos desde que eles fizeram independência eles têm uma guerra a cada três anos eles começaram uma guerra a cada três anos então é óbvio que o exército norte-americano é o mais equipado e o mais preparado para a guerra do que qualquer outro país que não faz tanta guerra como eles fazem então você tem que desenvolver algumas características mais pela realidade cultural, histórica etc. daquele país ou você pegar outros militares que ficam fazendo ensaios só ensaios é uma coisa pegar um time de futebol que só treina só treina só faz coletivo e nunca joga um jogo valendo e põe para ele jogar com outro time que está engrenado e que está jogando um jogo valendo vai perder normalmente a não ser obviamente você pega a equipe do Barcelona sem seis meses de treinamento e colocar para jogar com a equipe do ah não vou falar ia falar do meu time não vou falar mal do meu time jogar com a equipe do Cruzeiro mesmo com o Cruzeiro jogando toda semana ele vai perder do Barcelona sem treinar há seis meses mas enfim há exceções sempre às regras mas eu sou o Cruzeiro querido estarei com o Cruzeiro em qualquer circunstância mas mesmo virar futebol de Vasa esse então são características logo logo a o que aconteceu eu comecei a falar do sistema brasileiro todo mundo falou não a legislação a prova aí quando o cara da Alemanha começou a falar ele falou o sistema alemão não tem mecanismo de controle quase nenhum é super precário é frágil que aí o cara da plateia isso já tem 20 anos agora também já mudou na Alemanha infelizmente o cara o cara perguntou mas vocês não têm medo de que uma pessoa vote duas vezes aí o professor alemão me responde sabe o que ele fala mas quem vai querer votar duas vezes é mais ou menos isso ou seja muitas vezes a gente ter determinados mecanismos mais envolvidos não quer dizer que a gente é melhor talvez signifique até que a gente é pior em outro aspecto e que a gente precisou desenvolver esse mecanismo mas aí também são histórias toda teoria gente ela é construída a partir de uma determinada realidade histórica específica e se volta para explicar ou para atuar sobre aquela história se a gente pegar uma teoria que foi construída para essa realidade e aplicá-la em outra realidade é óbvio que vai dar tudo errado isso é óbvio isso é o básico não é por quê essa teoria foi construída para as realidades para a realidade histórica para a realidade cultural daquele pouco para aquele momento histórico aí eu pego essa teoria e copio e aplico ela aqui seria mais ou menos você imaginar olha só você tem uma um sistema de governo é quando a gente fala um sistema de governo um sistema de governo desenvolvido em um determinado país ele é desenvolvido para as pessoas daquele país para a cultura daquele país se você pega esse sistema de governo que foi desenvolvido no país X e aplica no país Y pode ser que ele não funcione e é muito provável que ele não funcione bem então você pode muitas vezes ter sim talvez você possa ter mas guarda uma distância porque também a afirmação do Montesquieu se insere dentro que é o cara também da separação de poderes mas se insere dentro de um determinado contexto histórico é isso que eu estou falando a gente tem muito cuidado de transportar essas teorias construídas para aquela realidade para uma outra realidade cultural histórica política social econômica completamente diversa então sempre sempre é bom ter cuidado a gente que fala lá sou roubesiano olha ser roubesiano no século XXI é no mínimo uma desinformação não dá é importantíssimo estudar roubes o roubes é fundamental para entender a formação do Estado só que ele está escrevendo numa época vamos pegar esse exemplo aqui o roubes o jambodan esses primeiros teóricos do Estado moderno o jambodan é o teórico da soberania roubes é o teórico o grande teórico do Estado moderno esses caras viveram na quiavel o teórico do poder também na era moderna depois nós estamos chamando depois do século final do século XV século XVI em diante esses autores eles estão escrevendo para uma realidade específica então quando o roubes defende um Estado forte esse leviatã esse Estado que vai ser capaz de botar ordem no caos ele está escrevendo para uma realidade que ele viveu durante toda a vida dele que era uma realidade de conflitos gerados pelos conflitos permanentes do feudalismo no momento em que ele cria ou que ele constrói uma teoria onde ele defende esse Estado forte que resulta nesse Estado absolutista poder centralizado todo poder para o rei hierarquizado etc esse Estado vai ser capaz de resolver os problemas daquela época mas ao mesmo momento que ele resolve os problemas daquela época ele gera novos problemas e aí então olha que interessante aí então vai surgir uma outra geração de teóricos na qual entra Montesquieu de os enciclopedistas de De Rous na qual entra John Locke Rousseau que já é um republicano eu mencionei até aí alguns alguns liberais que vão então começar a falar o que? olha esse Estado forte que pode tudo se ele resolveu o problema da época dele ele gerou outros problemas ele acabou com a privacidade com a intimidade com a liberdade individual etc aí vem esses caras defendendo a liberdade individual e aí então o senhor fala olha agora é necessário ter uma constituição que vai afastar o Estado da esfera de decisão individual vai afastar o Estado dos negócios privados vai afastar o Estado da nossa casa da nossa privacidade que vai domar o Estado que vai estabelecer uma constituição que traga então direitos desse indivíduo livre proprietário etc homem inicialmente etc então aí vem esses teóricos esses teóricos do iluminismo que dão origem às teorias liberais mais variadas ao constitucionalismo liberal depois as teorias econômicas liberais fundadas na ideia do indivíduo da liberdade individual etc etc e aí continuamos na história olha só aí o que aconteceu a ideia desses liberais desses autores Rousseau que é um republicano democrata ele não é um liberal os liberais são contra a democracia inicialmente essas ideias desses caras que vão defender que o Estado tem que ser mínimo que tem que ter uma constituição que afasta o Estado da esfera individual dos homens brancos empreendedores esse Estado resolve esse problema mas causa outros problemas qual é? ele é um Estado que não se preocupa com o bem-estar do cidadão não se preocupa com a saúde com a educação com nada disso ele é um Estado que, olha, ele lava as mãos esse Estado liberal ele lava as mãos fala, olha, não tem saúde problema seu vai trabalhar ganha dinheiro e paga não tem educação problema seu esse é o pensamento dos liberais então, se vira isso vai gerar muita desigualdade muita miséria muita violência muitas mortes isso é o século XIX aí então vão surgir outros teóricos que vão começar a falar agora não mais o que o Robson falou mas vão num outro momento começar a falar não, é necessário a gente retomar o Estado mas agora o Estado não que seja opressor que sirva ao monarca mas o Estado que sirva ao bem-estar social das pessoas isso são as teorias sociais o cristianismo social o socialismo cristão o socialismo real a social democracia as teorias comunistas o marxismo etc então, se já vem outros autores que você fala não, agora eu preciso voltar a ter um Estado grande o suficiente para que ele possa oferecer saúde para todo mundo educação para todo mundo previdência para todo mundo moradia para todo mundo transporte para todo mundo ou seja, agora o Estado passa a ter o dever de gerar bem-estar porque aquele Estado liberal era um Estado abstencionista ele recuperou a ideia de liberdade para os indivíduos mas só para os indivíduos masculinos brancos homens proprietários depois foi incluindo aos poucos outras pessoas mas ele era um Estado que não pode intervir na economia era um Estado que não pode intervir na questão social um Estado que não pode portanto oferecer saúde educação previdência cobrar atributos porque por oferecer saúde educação previdência segurança precisa ter tributação então esse Estado é um Estado omisso é um Estado abstencionista aí vem então o Estado social a gente já chegando então essas ideias surgem no século XIX e vão então chegar ao poder após a Primeira Guerra Mundial ou durante a Primeira Guerra Mundial em dois formatos o Estado social que é a social-democracia e o Estado socialista na economia socialista os dois são Estados com preocupação social o Estado social como a gente já trabalhou ele é uma mistura das teorias liberais com as teorias sociais socialistas então ao mesmo tempo que ele garante os direitos individuais ele investe nos direitos sociais já o Estado socialista é um Estado que prioriza os direitos sociais o coletivo e limita os direitos individuais transitoriamente porque teoricamente esse Estado buscaria uma outra sociedade que seria a sociedade comunista e aí então é muito importante nesse momento desfazer alguns mal entendidos grosseiros do senso comum primeiro você falar a China é um Estado comunista a China não é um Estado comunista porque não existe Estado comunista o comunismo é o fim do Estado a China é um Estado fortíssimo administrado pelo Partido Comunista é uma coisa completamente diferente você pode ter um Estado administrado pelo Partido Liberal que não seja liberal isso é muito comum inclusive nas democracias contemporâneas você pode ter as democracias ocidentais que são híbridas na Europa ocidental você tem o que? na democracia social você tem lá a influência do pensamento liberal com a influência do pensamento socialista que misturar é misturado no meio de tudo então nesse Estado que está ali no meio de tudo que é híbrido que é eclético ele vai ter direitos de origem liberal direitos individuais liberais expressão locomoção propriedade privada segurança individual etc e aqueles direitos de origem socialista de preocupação social do Estado educação pública previdência social saúde pública transporte coletivo etc e aí você chega e mistura isso nesse que é chamado lato senso de social democracia o Estado social e democrático que é a atual concepção hegemônica majoritária dos direitos humanos a concepção contemporânea majoritária dos direitos humanos é justamente essa concepção que mistura liberalismo e socialismo ali dentro onde ao mesmo tempo que você protege as liberdades individuais você protege o bem-estar social das pessoas ao mesmo tempo que eu tenho liberdade e a propriedade privada eu tenho acesso à saúde e à educação se eu não tiver dinheiro para pagar saúde e educação o Estado é obrigado a oferecer saúde e educação para todo mundo moradia para todo mundo transporte para todo mundo então seria esse modelo híbrido e nas pontas você tem os modelos radicalizados de um lado o liberalismo onde o Estado não pode ter preocupação social é proibido o Estado não intervém na economia na questão social então é cada um por si e o Estado socialista onde é um Estado forte que limita os direitos individuais e aprofunda os direitos sociais isso aí nós estamos então dentro das teorizações clássicas do século XX lembrando que hoje em dia isso aí tudo está em crise e os conceitos tradicionais também uma outra reflexão importante vocês não esquecerem esses conceitos tradicionais que a gente está trabalhando aqui agora nesse momento eles não são suficientes para descrever os Estados contemporâneos tá então pós-segunda guerra mundial as coisas começam a mudar mas a gente ainda tem ali muito claro pós-segunda guerra mundial que é o mundo socialista União Soviética o mundo capitalista Estados Unidos e aqueles grupos de Estados que se acoplavam em torno desses dois grandes modelos um modelo hegemonicamente comunitarista coletivista a palavra-chave aqui é solidariedade direitos sociais e um modelo hegemonicamente individualista a palavra-chave é liberdade individual propriedade privada etc então você tem esse mundo binário pós-segunda guerra mundial a guerra fria etc que é isso começa e vai ser desmontado em 1989 1990 com o fim da União Soviética e a vitória norte-americana sobre a União Soviética ali foi guerra foi uma guerra indireta também guerras híbridas etc e no meio disso tudo você tinha ali muito a Europa Ocidental que era claramente pró-Estados Unidos mas que para seu público interno ou seja para sua população vivia uma estrutura de social democracia ou de capitalismo social então a gente ainda tem hoje expressões muito fortes disso na Escandinávia foi desmontado em vários lugares infelizmente para Freud ele cancionou na aula aqui para 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 então essa esse modelo híbrido que é muito forte na Europa Ocidental ele é fofo é o Freud ele chama Freud mas ele late muito alto gente tem que aprender a latir mais baixo e aí então ele é muito bonitinho eu prefiro ele vir aqui para ele aparecer para vocês mas ele deixa ele lá ele vir aqui ele vai fazer mais barulho na palestra ele apareceu também ah o negócio da aula em casa fala de palestra em casa é esse problema aí sempre aparecem pessoas que não foram convidadas para aquele momento específico dizer assim então gente esse 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 hoje em dia esses conceitos assim purinhos que a gente trabalha isso não mais serve para descrever o mundo contemporâneo tá então é errado chegar para a China a China é comunista não a China é capitalista não a China é socialista mais ou menos a China é a China é o que? a China é a China a China é de uma complexidade gigante e ela misturou um monte de coisas ali né então é é pra gente entender o que é a China a gente tem que trabalhar a China né e não existe nada muito semelhante a China hoje o Vietnã por exemplo que é governado também por um partido comunista ele é um sistema híbrido semelhante a China o Vietnã chegou a crescer 14% ao ao ano o PIB do Vietnã que vai misturando essas coisas também então você pega uma pitadinha isso está acontecendo gente a gente tem discutido isso após agora que eu estou com uma disciplina né no campo da religião e Estado até entre as religiões por exemplo hoje na Europa há um crescimento muito grande hoje você já tem obviamente varia de país para país mas você tem alguns países onde é cerca de 30% da população é formada por ateus e os outros 30% de pessoas que não são vinculadas a nenhuma igreja porque elas constroem a sua própria espiritualidade isso é algo que vai crescendo muito na Europa aqui no Brasil também a gente vê esse fenômeno mas não tanto e não com a força que tem na Europa hoje que é é muito isso assim a pessoa fala olha eu não quero me vincular a uma igreja que eu não quero ninguém fica se intrometendo com a minha vida ninguém fica tirando meu dinheiro para dar dízimo ninguém fica isso aqui para lá 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 bom então eu vou construir a minha própria espiritualidade ele pega lá uma pitadinha de cristianismo mistura lá com uma pitada de budismo com um pouco de judaísmo e faz a sua a sua própria constrói a sua própria espiritualidade isso é algo muito forte na Europa lembrando também na Europa tem algo que é muito forte que é justamente uma legislação para combater o uso da religião para enriquecimento pessoal mas se a gente for pegar uma história das religiões depois vamos discutir um pouco isso isso é muito importante para a história dos direitos humanos a questão da liberdade religiosa da liberdade de consciência religiosa as religiões são historicamente elas são comunitárias ou seja é de um coletivo é de uma comunidade a comunidade que gere a comunidade de cristãos que inaugura a religião que vai se chamar de religião católica que depois da religião católica vai surgir os ramos protestantes depois mais adiante no século final do século XIX século XX os chamados ramos neopentecostais mas tudo vem do cristianismo primitivo da igreja de Pedro então do que seria o primeiro papa tudo vem dessa igreja que se pretende universal da qual vem a própria palavra católica universal a igreja de todas as pessoas a igreja para todo mundo só que essa comunidade ela começa a ser abarcada pelo poder a primeira grande discussão interessante sobre a relação entre igreja e poder de estado está ainda onde um momento onde ainda não existia o estado moderno que é a época do império romano vocês já devem ter estudado isso certamente do imperador constantino e uma pergunta fica se o constantino ele vai permitir que o cristianismo se torne a religião do império ou a religião de Roma é o cristianismo que conquista Roma ou é o império romano que de certa maneira condiciona ou aprisiona o cristianismo naquele momento eu vou lembrar que por exemplo o constantino deu um castelo em Roma para os cristãos e aí depois você tem na formação dos estados modernos essa vinculação muito forte entre formação do estado e religião então você passa a ter algumas religiões do estado a Inglaterra a Inglaterra o rei Henrique VIII lá atrás da formação do estado inglês moderno ele vai criar uma religião para o estado inglês que é a religião anglicana até hoje a rainha da Inglaterra ela é a chefe da religião anglicana no Reino Unido ela nomeia os bispos espirituais do Reino Unido você tem uma igreja luterana da Suécia que foi que era do estado sueco que foi depois transformada em uma igreja da comunidade dos suecos no ano 2000 mas você ainda tem uma igreja do estado da Noruega você tem uma igreja nacional da Dinamarca que é uma igreja do estado o pastor ele tem que fazer ele faz graduação mestrado doutorado e concurso público para ser pastor ele tem que estudar anos e é um servidor do estado para o estado da Dinamarca ou da Noruega ou da Finlândia a mesma coisa até muito pouco tempo atrás também até o ano 2000 na Suíça para ser membro do governo suíço tinha que ser obrigatoriamente cristão então você tem esses fenômenos que são muito ligados como que o estado usa da igreja abarca a igreja mas as igrejas originalmente são formadas por comunidades de pessoas livres tanto a igreja judaica lá atrás antes do cristianismo depois o cristianismo depois o islamismo também mas você tem uma novidade no século XX que são as igrejas privatizadas o que é uma novidade muito complexa e que merece muito da reflexão também quando a gente fala é óbvio que as religiões tem que ser permitidas o livre culto etc mas tem algumas pessoas e aqui também não faço nenhum tipo de generalização mas que usam que são donas de determinadas igrejas isso era impensável em dois mil anos ou mais eu sugiro ser dono da igreja mais dois mil judaísmo seis mil anos isso era impensável hoje você tem pessoas que são donas da igreja e que usam o dízimo para comprar um carro de luxo para comprar ou ganhar dinheiro em outros negócios etc isso então é uma novidade do século XX assustadora que são as igrejas privadas você tem igreja de base comunitária que é a história de toda a comunidade de judeus de cristãos de muçulmanos etc as igrejas depois que o Estado quando nasce o Estado o Estado vai querer tomar conta das igrejas como aconteceu com as igrejas nacionais luteranas da Noroeste tem aqui alguns exemplos mas isso aí são farto de exemplos e igrejas privatizadas que aí eu acho esse fenômeno complexo e que precisa ser refletido seriamente por exemplo a Alemanha que hoje é um Estado a Alemanha praticamente hoje tem o mesmo número de protestantes luteranismo surge na reforma protestante da Alemanha ela tem praticamente o mesmo número de protestantes católicos e ateus e ainda um crescimento muito grande dessas pessoas que tem uma espiritualidade desvinculada de qualquer poder institucionalizado que é o fenômeno como eu disse que cresce muito hoje na Europa e na Alemanha também mas a Alemanha tem hoje um mecanismo de controle para evitar esse abuso que ocorre não só aqui no Brasil isso começou nos Estados Unidos e foi exportado aqui para a América Latina depois chegou na África na Europa e está espalhado no mundo inteiro na Coreia foi chegando na Ásia então que é essa coisa de igrejas privadas como um dono que enriquece as custas da fé das pessoas na Alemanha por exemplo se vocês mudarem para a Alemanha agora nos documentos que você tem que preencher e etc nos tributos que você tem que pagar você pode escolher se quiser pagar um tributo que é em formato de uma taxa que o Estado Alemão cobra que é um tributo para você contribuir com a sua igreja mas para evitar que as igrejas enriqueçam não as igrejas que algumas pessoas enriqueçam as custas da fé de outras pessoas o Estado cobra essa taxa fixa que você tem que colocar de acordo e assinar e entregar para o Estado Alemão e o Estado Alemão então cobra aquela taxa e repassa para a igreja proibindo a igreja de cobrar diretamente dos fiéis para evitar esse tipo de distorção que infelizmente tem sido muito comum e que se espalhou para o mundo inteiro então isso é um outro tema fantástico para a gente discutir envolvendo a questão dos direitos humanos e da liberdade justamente qual que é o limite o limite da liberdade toda liberdade tem que ter limite e o limite da liberdade é justamente o direito do outro eu não posso usar a minha liberdade para enganar ninguém para virar um charlatão sem nunca ter estudado nada de teologia ou de filosofia e sair enganando e tirando o dinheiro das pessoas eu não posso utilizar a minha liberdade de expressão para injuriar ninguém para difamar ninguém para caluniar ninguém para dizer o fulano é corrupto eu tenho que provar se não tiver provas eu estou cometendo o crime então esses são crimes que estão no nosso código penal charlatanismo a injúria a difamação a calúnia onde que são limites postos à liberdade nós somos livres mas em todo o país do mundo inclusive no país que mais fala em liberdade que ainda é fortemente liberal são os Estados Unidos da América em todos os países há limites e a legislação é rigorosa para coibir quando as pessoas ultrapassam esses limites mas também em todos os lugares também existem fraudes pessoas dão jeitinho passam a perna aqui e acolá e conseguem desrespeitar a legislação bom esse Estado então constitucional qual que é a essência do Estado constitucional? ele nasce da forma liberal nós estamos aí nesse momento então nas revoluções burguesas a revolução vamos pegar primeiro as revoluções inglesas do século XVII depois a revolução norte-americana a guerra e a independência então na Inglaterra século XVII você tem lá em 1642 Cromwell e há o período curto republicano de Cromwell depois você tem a revolução gloriosa em 1688 também na Inglaterra depois século XVII século XVII em Inglaterra século XVIII a guerra de independência dos Estados Unidos em 1776 e a formação do Estado dos Estados Unidos da América do Norte com a Constituição de 1787 e logo depois a Revolução Francesa explode a Revolução Francesa processo revolucionário que vai durar anos e anos mas esse processo explode com a queda da Bastilha simbolicamente falando 14 de julho de 1789 e ali então é feita uma declaração de direitos do homem e do cidadão é uma declaração de Edouard el Homme de Situayam nós já comentamos naquela época eram apenas direitos dos homens as mulheres não tinham direitos Robespierre lutou aí pelos direitos das mulheres direitos iguais mas foi derrotado ele também lutou por direitos iguais entre homens brancos e negros ou mulheres e brancos e negros mas também foi derrotado o que prevaleceu foi uma perspectiva branca masculina desses direitos lá em 1789 e mesmo também depois quando Robespierre chega ao poder em 1793 ele dá uma enlouquecida básica que acontece muito com as pessoas que chegam ao poder e aí começa a rolar cabeças e a cabeça dele rola pouco depois em 1794 e aí volta um período liberal conservador com a Constituição de 1795 então essas como é que é esse primeiro momento de afirmação desse Estado Constitucional Liberal qual a característica primeiro toda a Constituição nós vamos mencionar duas características que vocês guardarem toda a Constituição terá necessariamente sempre sempre 217 Constituições hoje no mundo 193 Estados Constitucionais que integram as Nações Unidas todos eles pelo menos formalmente falando todos eles tem que ter dois tipos de normas nas suas Constituições normas que são referentes a organização e funcionamento do poder do Estado então se trata de um Estado que nós já mencionamos com a separação de poderes ser um Estado que adota um sistema presidencial parlamentar ser um presidencial diretorial ser um Estado unitário regional autonômico federal todos esses conceitos que vocês estudaram em teoria do Estado e depois eu posso fazer uma breve lembrança deles mas também tem no blog isso tudo se vocês quiserem relembrar e aprofundar nesses conceitos importantes desse Estado Constitucional o primeiro tipo de norma normas de organização e funcionamento do Estado separação de poderes distribuição de competências ponto toda Constituição tem isso agora como que o poder estar organizado isso vai variar de Constituição para Constituição se ele é um Estado federal e presidencial como o Brasil se é um Estado federal e parlamentar como a Alemanha e aí isso vai variando mas todas as Constituições tem normas de organização e funcionamento do poder do Estado separação de poderes não há constitucionalismo sem limite ao poder do Estado não há constitucionalismo sem normas de organização do Estado e separação de poderes o que vai variar de Estado para Estado é qual o grau de limite ao poder do Estado se o Estado se preocupa com o bem-estar das pessoas ou não se o Estado oferece saúde e educação ou não se o Estado é grande ou pequeno se o Estado é democrático mais democrático menos democrático autoritário isso vai variando mas toda Constituição vai ter essas normas de organização eles falam então ao limitar o poder do Estado você não está garantindo a democracia não necessariamente o Estado liberal é um Estado constitucional e não havia democracia só os homens brancos proprietários e ricos podiam votar e só os homens brancos proprietários e muito ricos podiam se candidatar a deputada e a senadora então constitucionalismo não é sinônimo de democracia e aí tem um outro vídeo um outro texto já que eu disse um pouco nas nossas aulas síncronas da diferença entre a Constituição e a democracia bom além disso todas as Constituições terão uma declaração de direitos todas tem que ter direitos humanos então veja bem o constitucionalismo é a base de todo ordenamento jurídico e os direitos humanos são a base do próprio constitucionalismo não há constitucionalismo sem separação de poderes organização do Estado e garantia de direitos humanos direitos fundamentais não há então nós estamos aqui trabalhando a base da base a base do constitucionalismo todas as Constituições do mundo até a Darabia Saudita vai ter uma declaração de direitos o que vai mudar de país para país um o grau de efetividade em muitos países você tem uma declaração de direitos da Constituição só que essa declaração não é efetivada ela não existe na realidade daquele país então efetividade você pode ter Constituições muito avançadas mas que entretanto não se materializam na realidade desses países não são efetivos não são reais esses direitos não são realizados para as pessoas então isso também vai variar de país para país você tem países com um grau de efetividade muito grande onde a lei é observada onde a Constituição é observada mais uma vez a gente cita aí o que sempre aparece nos relatórios da ONU escandinávia Suécia Noruega Finlândia Dinamarca depois Alemanha então isso vai são países hoje até pouco tempo atrás não eram assim também não lembrar que a Alemanha teve um sistema mais um dos mais horrorosos da história da humanidade que foi o nazismo uma violência de um grau de violência de perversidade que nunca existiu então isso aí foi na Alemanha não tem muito tempo gente tem 70 anos 75 anos que terminou a segunda guerra mundial na Itália também então olha então a Alemanha não gente a Alemanha há 75 anos atrás estava vivendo o regime mais horroroso cruel perverso violento que a humanidade se recorda então a Itália com o fascismo a mesma coisa talvez um e medir também medir maldade e violência é uma medição desagradável então esses estados hoje depois de muita história são estados que por diversos outros fatores inclusive foram estados que não foram invadidos não foram colonizados por ninguém o Brasil aqui a América foi toda invadida a África foi toda invadida então isso muda muito a história a perspectiva presente desses estados então mais uma vez não estou falando aqui que nenhuma é melhor do que a outra são perspectivas históricas ou seja foi os vikings que invadiram a Europa que invadiram a França que criaram a Normandia que é o estado vik dentro da França depois invadem a Inglaterra o que invadiram antes foi depois não foi antes esses casos depois invadem o mundo inteiro os ingleses o império inglês aí invade o mundo inteiro mata todo mundo tira a riqueza do mundo inteiro leva para eles e eles constroem para eles um sistema lindinho arrumadinho mesmo não todos mas que foi as custas da destruição de outros sistemas impérios comunidades sociedades civilizações que eles invadiram mataram nos últimos 500 anos então sem nenhuma ilusão de superioridade não é isso muito importante nenhuma ilusão de superioridade nenhum desses aí é contexto histórico a gente tem que entender a história e os contextos históricos vão permitir a criação de determinadas hegemonias em determinados momentos e etc então hoje você pode falar que esses estados segundo os relatórios da ONU são estados que aparecem com maior grau de efetividade de todos esses direitos humanos direitos sociais econômicos individuais e políticos e depois desses que tem um grau de efetividade maior e que tem estados fortíssimos a presença de estado na Noruega na Finlândia na Dinamarca na Suécia é altíssima são mega estados se vocês terem uma ideia disso no Brasil o número de servidores públicos da população ativa não chega a 5% nos Estados Unidos em torno de 13% e aqui a gente tem essa baboseira mas isso aqui é é fake news é ignorância tem reforma administrativa tem que acabar com o servidor aqui é 13 mil por cento na Noruega é 38% da população ativa de servidores públicos todos os médicos são servidores públicos os professores são servidores públicos os enfermeiros são servidores públicos o sistema de saúde é público gratuito de extrema qualidade Suécia também 97% do sistema de saúde sueco é público estatal e gratuito você paga a primeira consulta simbólica e gratuito não é gratuito porque os suetos mantêm esse sistema com seus tributos que são altíssimos isso é estado social ou você pode chamar de social democracia que mistura ao mesmo tempo você tem a garantia das liberdades individuais etc mas você não pode sobrepujar a liberdade individual e a capacidade de acumulação de riqueza de propriedade privada sobre o bem-estar da maioria da população então são estados que buscam justamente essa lógica de bem-estar bem-estar social e são estados que aparecem hoje com maior grau de efetividade desses quatro grupos de direitos direitos individuais relativos à vida liberdade propriedade segurança individual privacidade intimidade privacidade e intimidade são coisas que estão desaparecendo hoje em dia por causa da tecnologia se é que já não desapareceu mas ao mesmo tempo também os direitos políticos de votar de ser votado uma democracia representativa estável com participação ao mesmo tempo direitos sociais saúde educação públicas universais previdência social o sujeito aposenta ganhando mais do que ganhava nativo e direitos econômicos ou seja políticos de reparação de riqueza de acesso ao trabalho renda mínima salário mínimo etc que é também bastante que dá dignidade às pessoas mas obviamente você tem diversos fatores históricos que vão explicar isso e se tem outros estados então que você tem uma efetividade maior de um lado dos grupos uma efetividade maior do outro lado dos grupos até chegar aos estados com um grau muito baixo de efetividade desses direitos aí nós chegamos aos estados ou você pode chamar de estados falidos onde então os europeus invadiram extraíram a riqueza todas desses estados depois abandonaram esses estados em conflitos eternos que os próprios europeus geraram citando o caso por exemplo da Somália já foi o caso da Etiópia e outros casos ou então esses regimes monárquicos absolutistas como eu já citei aqui a Arábia Saudita ou regimes também personalistas ou totalitários como a Coreia do Norte então aí você tem alguns exemplos de países que seriam um baixo grau de efetividade desses direitos o caso da Coreia do Norte é um caso que eu não gosto de falar muito porque a gente não sabe quase nada de lá então teoricamente as informações que a gente recebe é um país que tem seríssimas restrições às liberdades individuais aos direitos individuais seríssimas restrições aos direitos políticos mas que oferece para todos os coreanos saúde, educação previdência isso pelo menos do ponto de vista teórico dos relatórios que a gente tem acesso mas é um país tão fechado tão fechado que qualquer opinião a respeito ela seria uma opinião irresponsável porque a gente não conhece o suficiente para poder falar já a Arábia Saudita embora seja um país muito fechado as informações que vêm dos órgãos internacionais elas são maiores com relação a esse estado que é um estado centralizado o poder na própria família real e a família real não tem muita vergonha de esconder o que eles fazem não então isso também ajuda a gente a ver um pouco do que acontece lá porque eles fazem e não se envergonham e continuam fazendo continuam enforcando as pessoas em caça pública continuam matando explodindo pessoas em embaixadas etc e assumem cada um com as suas peculiaridades esse estado liberal então ele nasce e o que vai mudar e aí já então caminhando para o encerramento hoje no estado o que vai mudar de estado para estado primeiro é como os poderes estão organizados como que dá a relação entre os poderes se ele é mais ou menos democrático se ele é maior ou menor o estado e com relação aos direitos com relação aos direitos é com relação a esses quatro grupos de direitos então só rememorando também o que eu já falei quando nós falamos dos paradigmas no estado liberal apenas os direitos individuais no estado social os direitos individuais políticos sociais e econômicos indivisíveis interdependentes nos estados socialistas é precisado os direitos sociais e econômicos e limitados os direitos individuais e políticos bom na próxima aula então nós vamos falar um pouco sobre a crise desse estado liberal e como que a partir da primeira guerra mundial surge o estado social e o estado socialista e aí vamos fazer uma comparação entre esses três grandes tipos de estados e a forma como cada um deles lida teoricamente com os direitos humanos lembrando mais uma vez que sempre há uma distância por vezes grande entre a teoria e a prática mas antes é importante a gente entender a teoria e depois a gente pode discutir essa prática onde vocês podem trazer as dúvidas os questionamentos sobre os países do mundo e aí os países que eu tiver estudado eu posso esclarecer vocês os que a gente não tem tanto acesso a informação e eu prefiro não falar a respeito porque a gente só pode falar das coisas que a gente estudou se não estudou a gente tem que ficar caladinho então portanto eu não posso falar da Coreia do Norte posso falar por exemplo da China e da Arábia Saudita ou do Marrocos Marrocos é um país que eu conheço que eu já estudei mais já fui lá então já dá para falar mais agora no caso da China dá para falar muito pouco da Arábia Saudita também dá para falar muito pouco e da Coreia do Norte não dá para falar nada porque eu nunca li um livro da China eu já li três livros e hoje começam a aparecer muitos livros mesmo porque a gente tem convênios então você começa a ter trocas de professores e a China paga para a gente ir dar aula lá então eu já estou inscrito e na fila eu quero ver se eu fico lá um ano para poder conhecer como é que funciona o sistema deles o sistema político o sistema econômico já tem muitos brasileiros que já foram professores nossos a PUC e a UFMG tem convênios com universidades chinesas e daqui a pouquinho nós estamos indo lá para a gente conhecer de perto estudar o sistema e poder falar com vocês com conhecimento de causa tem um mais de um amigo meu mas um amigo meu que é professor na PUC professor também no mestrado doutorado que teve lá e que trouxe notícias muito interessantes sobre essa realidade mas não só e aí tem uma outra coisa importante também para a gente pensar que a gente não vai dar notícias de um país sobre a partir da visita que a gente fez ao país já é lindo gente Marrocos eu tive a felicidade com um bolso de estudos com estudo eu fiz mestrado doutorado e depois comecei a advogar tinha um escritório bom comecei a viajar muito para ir conhecer os lugares estudar os lugares já foi a 47 países na maior parte desses países para fazer palestra para dar cursos para conhecer o sistema tem alguns a gente vai para passear mas outros a gente vai para conhecer então e aí é isso se a gente estuda a gente tem também a recompensa pois é Bianca então formando faz mestrado faz doutorado estuda muito aí você vai virar professora e aí você vai ter essa oportunidade de convite para fazer palestras conferências dar curso e vai ganhar bem também o suficiente para poder ir fazer isso pois é gente até pouco tempo atrás a gente tinha muitas bolsas para estudantes de graduação mas infelizmente isso acabou mas há uns quatro anos atrás para trás era muito comum você tinha muitas bolsas de alunos de graduação para estudar na Alemanha ficar seis meses na Alemanha é muito comum com tudo pago com a bolsa paga com tem ainda os intercâmbios mas aí você tinha de convênios da PUC e da UFMG com universidades pelo mundo afora então muita gente pegar aí alguns alunos de quatro anos atrás cinco anos seis anos atrás você tinha muito isso sim os países que tem convênios são limitados mas a ideia nossa na pós-graduação é ampliar isso nós estamos fazendo agora um evento no mestrado doutorado da PUC nós vamos trazer vamos trazer não vai ser tudo agora tudo pela internet até a segunda ordem vai ser assim professores de vários lugares do mundo e da China eu quero muito ir para a China para conhecer a gente tem um convênio com Cuba então já foram mas com Cuba já foram mais de 30 professores da PUC em intercâmbio com os professores cubanos os professores cubanos vieram aqui no ano passado ano retrasado deram cursos na PUC outros foram em intercâmbio com a UFMG a gente tem muito isso com a Alemanha muito com a França com a Itália com o Reino Unido Marrocos também e a gente está fazendo isso agora com a China a UFMG já tem e nós estamos fazendo isso com a PUC também e aí eu já estou inscrito eu quero ficar lá mas aí tem que ficar para você viver no lugar não é uma viagem de turismo viagem de turismo não faz nada tem que ir viver no lugar frequentar as bibliotecas ler os livros assistir as aulas andar pelos lugares que as pessoas frequentam andar pelas ruas com o MENA visitar a casa das pessoas é assim que a gente fica um pouco mais próximo mesmo assim pouco você imagina uma cultura como a China que são um bilhão e trezentos milhões de habitantes ainda mais hoje e com vários idiomas e culturas dá para a gente fazer uma iniciação à China e entender um pouquinho como que eles pensam como que funciona o sistema de governo deles como é que funciona a economia deles e etc mas é isso aí é muito bom gente quem gosta de estudar assim é o caminho é isso fazer os intercâmbios e depois é bolsa de estudos para estudar fora você tem muitas bolsas que o país que te recebe que o Brasil cortou todas as bolsas de estudos mas você tem muitas bolsas hoje que a Alemanha paga para brasileiros irem estudar lá você tem isso em outros lugares a China como eu disse a China hoje paga para receber professores brasileiros lá para irem dar aula lá e o pressuposto é no caso chinês é falar inglês porque eles não vão decidir que a gente fale mandarim porque também aí ninguém ia mas falar inglês a aula tem que ser inglês então mas se a gente se prepara vai é legal demais é muito bom é muito gostoso é muito bom estudar gente muito bom estudar a gente vai descobrindo assim vai isso não tem preço vai abrindo o horizonte vai ampliando as dúvidas a gente sofre mas também aproveita né bem então é isso gente alguma pergunta é conhecimento é uma viagem gente uma viagem no tempo no espaço assim infinito maravilhoso é alguma pergunta gente com relação que a gente comentou hoje nosso tempo acabou continuem insisto que assistam as aulas eu não estou cumprindo o meu prometido que eu continuo falando falando e não deixo espaço para vocês perguntarem mas vocês podem interromper e fazer pergunta a hora que vocês quiserem né inclusive sobre o que vocês viram nas 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 aulas nos vídeos e nos textos e traz aqui que eu respondo com maior satisfação beleza então tá vamos boa semana para vocês e a próxima aula a gente continua aí vamos falar já então do estado liberal da crise dele do surgimento do estado social do estado socialista até mais 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 até mais